Nessa primeira etapa, já apresentamos o projeto a aproximadamente 16 quilômetros. Conversei com o governador Ronaldo Caiado em nossa viagem à China. Nós, deputados e deputadas estaduais, com muita economicidade, cortamos despesas e conseguimos economizar recurso constitucional do Odésio. E essa economia será transformada em benefícios para a população. A única duplicação saindo da capital ou chegando da capital que ainda não foi feita. Então nós, com esse recurso economizado, juntamente com a Goinfra, de mãos dadas com o governador Ronaldo Caiado, acabamos de assinar o termo de convênio para que possamos repassar o dinheiro e iniciar a duplicação.